Beleza rapaziada, já estamos ao vivo aqui para a grande final do maior campeonato de vaso em Itapsuma Aqui com a banda musical 1º de maio, banda tradicional aqui da cidade de Itapsuma Que aqui vai fazer a intuação do hino nacional brasileiro e também da histórica cidade de Itapsuma Drio, minha fera, boa tarde, já estamos ao vivo no Instagram Como é que vem esse espinheiro, irmão? Para essa grande final, vem para acabar essa hegemonia? Nossa, massa, velho Acho que é detalhe, final, todo final é detalhe Eu espero a gente encerrar menos e sair com o vítulo aí, que é tão desejado Huit anos atrás, a gente foi campeã de 2014 Se Deus quiser, hoje sabe, vai ser um vítulo abençoado aí A gente viu que 2017, Turma da Coca foi campeão 2018, independente, 2019, fantástico Chegou o momento de Itapsuma voltar ao topo mais alto do futebol? Chegou o momento de o maior ganhador ganhar de novo, né? Que é a Géle Espero que a gente faça uma partida ótima A gente batalhou com isso Vamos lá Beleza, valeu, Dril Boa tarde, Sopê, tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi a preparação desses craques aí para essa grande final? Uma semana de preparação, trabalhando o psicológico, o físico, fazendo com que os meninos fiquem tranquilos E no final, todo o trabalho que foi feito lá no meio do dia E hoje é só botar em prato, que foi a prato Botando sempre Deus à frente Porque Ele é que sempre nos dá com nós Ele é que o mundo dessa família, família humilde E hoje está homenageando mais uma vez Com o Simão de Janeiro, que está lá no céu A gente teve a oportunidade de nos dar na camisa Ter um banho dele ali também Graças a Deus Hoje sai o primeiro título do Grêmio Primeiro título, se Deus quiser campeão Aí torcida do Grêmio, tamo junto Grêmio, meu amor Meu amor Aí o recado, professor, parabéns, boa sorte aí Sobre um banho dele Tom, como é que ele me transforma Com o Simão de Janeiro E quando ele me transforma Com o Simão de Janeiro A execução do hino nacional brasileiro Teremos agora a execução do hino de Itapesuma Vai ser campeão, vamos lá Teremos agora a execução do hino de Itapesuma 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 Salva de palmas! Aí o hino da história que é a cidade de Itapesuma Teremos agora a execução do hino de Itapesuma Teremos agora a execução do hino de Itapesuma Teremos agora a execução do hino de Itapesuma nosso querido prefeito José de Manteca Itapesuma Há 40 anos de emancipação política Aqui o Espinheiro vem trabalhando Aqui o Espinheiro vem trabalhando, tenta o lançamento, bola pra fora E a charanga do Espinheiro não para Tocando ali direto Compartilha a nossa live Compartilha pros seus amigos também fazerem parte dessa história Aqui o Breno tentou chute pra dentro da área O goleiro Dinho Candidatíssimo a melhor goleiro da competição Trabalha fez a ligação aqui Vem descendo O Abinho tentou o Karate Não deu Cajá foi nada Um rãozinho de nada Disse o juiz, voltou Vem ali o Fabinho Falta Falta pro Grêmio Primeiros movimentos galera São dois tempos de 40 minutos Pra gente conhecer o grande campeão de 2022 Bola lançada no comando de ataque Passa por todo mundo Tiro de meta E esse barulho que você tá ouvindo aí É a charanga do Espinheiro Lá do outro lado E tá fazendo a festa da galera Aqui o Guel deixou ali a cobrança do tiro de meta pro Vinicius Ele bate pra frente essa bola Viaja, vai tentar lá Passou pelo Abinho, voltou o Tássio fez o corte Ficou Cajá Vai pro X1 Chega ali o Canjica na corte e bota pra fora Lateral pro Grêmio Tentativo o Tutu, falta Falta do Tutu Tutu não gosta, disse que não foi nada Bate rapidinho o Cajá Tocou pro Abinho, tentou o lançamento na área Subiu a bandeira Pugnado ali o ataque da equipe Do Espinheiro, é bola pro Grêmio 0x0 Escreve aí galera nos comentários pra gente fixar aqui o placar 0x0 Aí o corte feito, bota aí 0 pro Espinheiro, 0 pro Grêmio do Bull Que é a ordem do jogo Ali teve um choque mais sério de cabeça galera Sempre preocupante esse choque de cabeça O Beto e o Vinicius O juiz já tá autorizando a entrada ali já Aqui a gente agradece também o apoio a Polícia Militar de Pernambuco Já tá aqui presente também Marcando presença Pra essa grande final Vai compartilhando galera, vai compartilhando Dá pra, dá pra gente atingir pelo menos os 300 ao vivo aqui na nossa live Dá pra gente atingir Vamos compartilhar aí 300 amigos e amigas que não puderam estar no campo aqui hoje Pra acompanhar nossa live ao vivo Que acompanharam também a poucos instantes A vitória nos pênaltis Do Botafogo em cima do Fantástico que conquistou o terceiro lugar Jogo tá parado, dá tempo de você compartilhar agora Vai lá, compartilha nas suas redes aí no Instagram Pros amigos chegarem e assistirem Olha, tá rolando a final em Itapesuma O que lindo tá narrando Vamos lá acompanhar Espinheiro e Grêmio do Bull Por enquanto 0x0 Deixa eu ver se o pessoal já escreveu aqui Pra eu poder fixar né Escreve aí rapaziada Pra eu fixar aqui 0x0 São muitas mensagens né E a gente as vezes Aqui 0x0, vou pegar essa mensagem aqui pra compartilhar Ali aconteceu um choque cabeça com cabeça galera Aí, por isso o jogo tá parado Aí a Charanga deu uma paradinha lá Agora o jogo tá Vai ser reiniciado o Grêmio do Bull com a bola lá o Beto Começa aqui atrás Aí a ligação direta Vai chegar lá no sinho Corte feito Tácio ajeitou pro Abi Tentou lá, a bola não chegou no Lei Tem o Espinheiro trabalhando lá pelo lado esquerdo O carrinho do tácio por baixo O capitão faz o corte Bola pro Grêmio Pegou a falta ali do Rafinha É o maior campeonato de Vazia do estado Lembrando que a gente vai ter aqui o futsal também em Itaposuma Agora em agosto hein Começa o futsal Agora em agosto aqui em Itaposuma Teremos o campeonato de futsal Estaremos juntos se Deus quiser Teremos também em Itamaracá Copa da Juventude de futsal Estaremos juntos O Quilindo vai tá lá Aqui a bola foi chutada ali Volta ali Pra equipe do Grêmio O Canjica deu tapa na frente Vem buscar ali o Juan O tapa do Fabinho na frente O sinho não chega Não chega nessa bola e sai Vocês viram que o Quilindo aqui já tem que ter reflexo né Porque se não É uma bolada na testa a chuva Breno ajeitou Tá em jogo Tapa na frente O Cajá não foi Cortou o Fabinho Vem o Tácio Dominou Abriu a escala Tocou pro Canjica Tentativa ali o Vinicius em cima do Tutu Voltou Nada Agora sim Marcou a falta Falta pro Grêmio Falta pro Grêmio Aqui o Canjica vem recebendo essa bola Trabalha na frente Tentou o Rodolfo ali O Grêmio chutou bola Vento tudo Agora ele deu tapa A bola correu por fora Lateral pra equipe do Grêmio Aí o Canjica Chegou Abri bota pra fora Deixou pro Canjica de novo Tentou o Laucinho Falta de ataque Falta de ataque Bola pro Espinheiro Pra você que tava perguntando Meu diretor Empatou é? Pênalti Pronto, tá explicado aqui O diretor já falou Empate é pênalti Ninguém tem vantagem de nada aqui nesse negócio Vantagem tem vocês que estão assistindo o jogo Essa aí é só de primeira Abraçar os amigos da Agility Telecom Internet de alta velocidade Em Tapsuma A melhor que tá tendo Vem descendo o Espinheiro A bola chega ali O Lei ajeitou Tira a zaga do Grêmio Aí o Breno Tentou a ligação O Lei tava impedido Nem foi na bola Ele tava impedido Goleirão Dinho Seguiu a vantagem O juiz Deu vantagem Aí o Dinho bate pra frente essa bola Tenta ali Falta Falta do Breno Falta do Breno Alô meu prefeito Zé de Manteca Parabéns pela realização Pelo comprometimento com o esporte Pela dedicação Ao esporte de Tapsuma Em todas as áreas Parabéns meu prefeito Parabéns a nossa vice Zé Zé O Grêmio bateu rapidinho Chegou aqui Canjica tentou o levantamento Abri Ele de cabeça Tira a zaga do Espinheiro Voltou Tácio Abriu Subiu a bandeira Subiu a bandeira do Pablo É bola pra equipe do Espinheiro Põe na frente ali o Silvio Pra não deixar cobrar rápido E a falta vai ser cobrada O levantamento Lá no comando de ataque Pro Rafinha Ele desviou essa bola de cabeça Vai chegar lá no Cajá Tira Beto Bota pra fora E a Charanga voltou de novo Vale a sua torcida Vale a sua aposta Galera tá apostando aí nos comentários Eu sei eu sou não sei quem Duzentos eu sou não sei quem Bola passou Vem saindo aqui o Grêmio Eu toque na frente do Sinho O carrinho falta Pra protesto aqui do banco do Espinheiro Todo mundo arretado Não concordou com essa falta Que lindo Olha ali Tem alguém que concordou Que lindo Vai o Grêmio Bola na frente Tira ali o Leiden Em primeira voltou Aí o Leiden domina Protege Usa o corpo Esqueceu a bola Fabinho De três dedos Ele faz o passe pro Beto Beto passa do meio campo Levanta a cabeça Tentou o passe Lá pro Tutu Foi na jogada individual O Pablo disse Nada Segue lá pelota Roubada na bola Quase o Tutu Deu o bote de novo Ficou no chão o jogador do Espinheiro O Breno falta E vai pintar cartão Vai pintar cartão Vai pintar cartão O Breno tá arretado Dizendo um bocado de coisa pro juiz Tome amarelo Tome amarelo Agora o Rafinha foi lá Tomar dores Ânimos exaltados pelo lado Do Espinheiro O Espinheiro O Espinheiro Que já não é campeão Galera Há quinze anos Quinze anos na fila É o maior campeão De Itapesuma Com cinco conquistas E faz quinze anos Que tá na fila O Grêmio nunca foi campeão Grêmio do Buu Vinte e seis anos de história Nunca conseguiu o campeonato Aí tem falta a equipe do Grêmio do Buu Momento de expectativa Autorizada a cobrança O Tássio Levantamento na segunda trave E o Guel Deu tapa Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta O goleirão Guel vai deixar lá pro Vinicius Fazer a cobrança Galera tá aqui Continua arriscando os palpites Os placares Aí a bola batida pra frente Vai o Leite Tenta brigar o desvio pra trás Lá vai o Cajadinho Sai do gol pra ficar com ela Faz a reposição Vai tentar lá o sim O corte do Vinicius Briga aqui atrás Falta pro Espinheiro Alô vereador Juninho de Manteca Que lindo vereador Cadê o senhor aqui vereador? Eu digo que o vereador Trabalha demais Que ele não tá com tempo Nem de chegar aqui no campo Vem assim Bora vereador Esse é o nosso abraço Ao vereador Juninho de Manteca Aqui na live Mais um vereador atuante De Itapsuma Ao lado de Nenoca do Povo Irmão Nivaldo De Fábio Bento Já já estamos chegando Aí sim vereador Muito bem Vereador Juninho de Manteca Vai tá aqui com a gente Ao lado de Nenoca Ao lado de Guel do Grêmio De Fábio Bento De Irmão Nivaldo De Gido e Silva Vai tá junto aqui com a gente Vem assim bora vereador Coisa boa Olha aí ó Vinte e oito né Vinte e oito Vinte e oito mil reais em premiação Isso é compromisso galera Pra você que tá assistindo a nossa live Isso é dedicação É respeito ao esporte Respeito às novas gerações De Itapsuma Parabéns a prefeitura de Itapsuma O nosso prefeito Zé de Manteca Vinte e oito mil reais em premiações Que lindo Que lindo Vai pra cá vereador Vem assim bora entregar esse prêmio Ao lado do nosso prefeito Aqui tem falta perigosa pro Grêmio do Buu É a prefeitura de Itapsuma Que com o povo segue avançando Quem vai levar Grêmio ou Espinheiro? Rapaz Calvulia já tá sem voz ali viu Calvulia já tá sem voz Tá dividido aqui vereador O jogo tá muito bom nesse primeiro tempo Tem falta perigosa agora pra equipe do Grêmio do Buu Grêmio do Buu perigoso Uma grande equipe Recheada também de muitos jogadores qualificados Tá ali o Tutu Tá o Rodolfo Vamos ver quem é que vai pra essa cobrança Boleiro Guelho tá ali atento, autorizado A falta, tirou Passa sobre a meta, vai pra fora Tiro de meta pra equipe do Espinheiro E vem aí o campeonato de futsal aqui em Itapsuma Ginásio já sendo preparado Pintado com a iluminação toda em LED É a prefeitura de Itapsuma que investe pesado no esporte Com o povo segue avançando Aqui o tiro de meta pra equipe do Espinheiro Zero a zero Bola batida no comando de ataque aqui do Espinheiro Tentou lá o corte feito pela zaga Vai sair o Grêmio de novo Rodolfo deu passe curto, falta Falta do Cajá Falta do Cajá Aí a bola chega pro Beto Toca na frente O Cinho vem buscar Tocou no meio Tutu brigou E nisso deu uma bicuda pra cima Aí o Rafa ali amorteceu a bola Vem de novo Tira Gilson Falta aqui atrás no zagueiro do Espinheiro Falta anotada Gilson tá no chão, tá sentindo O jogo tá parado Jogo tá parado galera Primeiro tempo Zero a zero Aí o Breno bate rapidinho Essa bola tentou O Rafinha o corte feito Volta pra ele Chamou na anotapa Recebe o Breno Toca na frente melhor pro Beto Tácio Tentou na cavadinha O Cajá roubou a bola Esperou a passagem do Rafinha dentro da área Vai pintar cruzamento O Tinho Olha o chute Pererecando A bola pra fora Tinho faz a primeira grande defesa do jogo O Leis chegou lá na primeira trave Desviou O Tinho fez uma grande defesa Pra evitar o primeiro gol do Espinheiro Agora vamos ver lá O Cajá vai pra cobrança Estamos chegando já já Os 15 minutos Aí o Cajá Levantamento lá no meio Toque Tirar a bola da cabeça do Vinicius Que ia meter no gol Pra sorte do Grêmio O Vinicius O Vinicius Tava inteiro Pra cabecear essa bola Aqui a torcida Tá aqui animada ali A torcida Todo mundo ali Tiro de meta já cobrado Vinicius Vem brigar o Leis Ganhou de cabeça Aí o corte feito pra fora É lateral É lateral É lateral pra equipe do Espinheiro O Espinheiro vai pro ataque O Espinheiro quer o primeiro gol Aí o Abi cobrou Tentou ali o toque mais atrás Essa bola volta aqui com o Breno A marcação em cima Volta aqui o Abi Falta Falta em cima do Abi Aí o Breno vai pra cobrança da falta Ele vai fazer o levantamento dentro da área Ele não deu tapa pro Cajá Aperto aqui pelo lado direito do Cajá Evitou a saída Tira a zaga do Grêmio Aí saiu o Juan Tentou perder o Abi Passou Vinicius O Cajá é opção Tem condições o Cajá Foi pra jogada individual Deu uma trombada Voltou o Cajá Deu passe no meio Olha o Breno Bola pra fora E esse lance foi suficiente Pra agitar e levantar o banco do Espinheiro Banco do Espinheiro aqui motivado Querendo o primeiro gol do jogo É o maior campeonato de várzea do estado É o maior campeonato de várzea do estado aqui em Itapesuma Aí a disputa de bola vem trabalhando a equipe do Grêmio Falta, falta de ataque Bola pra equipe do Espinheiro Vinicius vai fazer a cobrança Momento ali de expectativo Tutu faz ali aquela pressão Não deixa bater rápido E o Vinicius agora vai Vai mandando todo mundo pra frente Vai, vai, vai que eu vou chutar Vai Bate de perna direita Essa bola viaja ali Tentou o toque o Lei Nada O juiz disse que não foi nada O Gilson aqui faz o corte Trabalha Vem de novo a equipe do Espinheiro Lá vem o Abi Deu tapa no meio Chegou A deixadinha pro Lei Caracara Vai fazer bater o Dinho Perde o goleiro Caracara o Dinho Mais uma chance perdida pela equipe do Espinheiro Caracara O corta-luz feito o Lei entrou de perna direita Ele arrematou pra grande defesa do goleiro do Grêmio E agora caíram dois O tácio levantou Mas o zagueiro do Grêmio continua lá Que lindo, que lindo, meu prefeito Zé de Manteca Que campeonato sensacional Parabéns, meu prefeito Pela realização do maior campeonato de Vázia do Estado Do Oiapoque ao Chuí Todo mundo comenta sobre o campeonato de Itapisuma Sobre o investimento no esporte Sobre o cuidado, sobre o zelo Olha que beleza o campo aqui Totalmente lotado Com as famílias de Itapisuma Participando de uma tarde de futebol Isso é o amor Isso é o carinho Isso é o desejo pela prática do esporte Parabéns, meu prefeito Zé Ali o lance vai ser Vai ser cobrado de novo Bola pro Grêmio Aí o Fabinho Vai fazer a cobrança Bola levantada a meia altura Vai chegando ali Dominou o Juan Ele tenta a ligação com o Beto Você antecipou ali o Rafinha Volta atrás o Breno O juiz atrapalhou Toque na frente Vem chegando o Fabinho Falta Falta ali em cima Do atleta do Espinheiro Segue 0 a 0 Segue 0 a 0 galera Bola já cobrada Chega aqui pelo lado direito o Espinheiro Levantamento na área No meio lá Beto ajudando a marcação Aí o Canjica vai cobrar o lateral Cobrou o Canjica Tentou A bola acaba saindo É lateral pra equipe do Espinheiro Vai fazer a cobrança aqui Tentou o Junior ali no ponto futuro Chegou, evitou a saída Lá vai o Abi Evitou o Tassio Mete o pé na bola Bota pra fora É bola pro Grêmio Segundo o Bandeirinha Houve um desvio E o lateral é pro Grêmio Aí o Canjica Cobrou, tentou Vixe Maria Se pega na orelha Voa viu Lá vem o Cajá Nada disso juiz Vai trabalhando ali Cacete Agora ele marcou Falta pro Grêmio Falta pro Grêmio Falta pro Grêmio aqui O Canjica vai fazer a cobrança É o Gordo aqui gritando galera O Gordo tá com a garganta maior do que a do Quilindos Levantamento lá no comando de ataque Chegou Tira Gilson mais uma Vai o Cinho brigar Chegou na frente Bola pra Saiu? Não, Beto pegou Agora saiu Lateral pro Espinheiro Abraçando mais uma vez os amigos da Agility Telecom Internet de alta velocidade em Itapisuma Você que ainda não tem Agility Telecom Instale hoje mesmo na sua casa O Espinheiro Roubou a bola Lá vem do outro lado Tentou o passe pro Rafinha Correu demais Tiro de meta Vai lá no nosso Instagram Agility Telecom Itapisuma É a melhor que tá tendo Pra você navegar hoje em alta velocidade Internet banda larga aí Top, top de linha O que lindo já tá usando Só falta você Sai o Grêmio Lá vem o Beto Vai tocando ali no meio Trabalha ali o Tassi Volta essa bola trabalhada Jogo é 0 a 0 É muita pressão O Espinheiro já teve chance cara a cara e não fez Compartilha galera essa live Compartilha Tá bonita a grande final aqui em Itapisuma Aí o Beto cobrou Vem buscar o Fabinho Devolve O Rafinha se antecipa Se apresenta lá no comando de ataque Teve uma trombada É só lateral Só lateral Bola na área Jacobé do chute de Dinho Sensacional mais uma vez o goleiro do Grêmio pra evitar o primeiro Cara a cara O Leia arrematou uma bomba O Dinho fez outra grande defesa Vem o Grêmio, vem o Canjica Grêmio vem tentando agora dar resposta Aí o toque por cima O Canjica O Canjica vem pelo lado esquerdo Saiu, falta 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 do Abi É o Grêmio no ataque agora É o Grêmio no ataque Pingou viu galera Grêmio no ataque Aí o Tutu Vai pra cobrança Essa falta tem cheiro de que lindo Tutu Levantamento na primeira trave Tira o Breno Volta pro Tutu Mata bonito Na categoria Deu tapa na frente Vai o Tutu O Gingou Outra bola batida Vai sair o Espinheiro Ligação direta pro Cajá Lá pelo lado esquerdo Ele deu um tapa na frente O Cajá Olhou Tocou atrás Rafinha Cruzamento na área Tira a Canjica Tutu vem buscar Vai sair no contácio Juan A marcação é forte O Abi Ouve o toque Bola pra fora Que lindo! Tá boa vereador Noca do povo E aí vereador Tudo certinho? Tá aqui mais uma vez Nessa grande final né? A homenagem aqui meu amigo Assis Grande campeão A homenagem Assis aqui que merece Merece né? Desse jeito né? É Tá vendo você? Você disse que o Grêmio não ia pra final Olha aí O Grêmio foi pra final Quer fazer comigo? Eu não, tá doido? Aqui a falta vai ser cobrada ali O Canjica levantou Dentro da grande área Gal Tá em jogo Tá valendo tudo aí Agora ele parou Voltou E deu a falta lá atrás Oi? É isso rapaz Diga isso com o rapaz não A homenagem Não Não Não, tô sabendo não Tô sabendo de nada Aqui galera Tem falta pro espinheiro Aí o Vinicius bate essa bola pra frente A bola viaja Trabalha ali Opa Subiu a bandeira Ele tava na figura A E veio pra figura B Disse o bandeira Bola pro Grêmio 0x0 Bola batida na frente Chega a disputa O Tutu não consegue Tira mais uma O espinheiro melhor no jogo Até o momento Aí trabalha Misericórdia Misericórdia Se o narrador não tira o pé Que chuva viu Ia dar só eu aqui nesse negócio Aí o Canjica Tentou o Juan Por cima De cabeça Tá em jogo Tome na celular Quase Mas foi no meu não Foi no dele Você viu que é reflexo Desse jeito É nóis É nóis Aqui o Caba tem que filmar e ter reflexo Aqui é desse jeito Tome Segue 0x0 O jogo não para galera Primeiro tempo É o primeiro tempo Entrou lá o Rodolfo Vai na jogada individual Vai chegar o corte feito Olha o desvio ao contrário O senhor não conseguiu Vai chutar no gol Passa sobre a meta do goleiro Que chute do Rodolfo ali de canhota Quase o primeiro hein Quase o primeiro Tiro de meta para o espinheiro Agora o goleiro do espinheiro bateu errado essa bola Favoreceu a equipe do Grêmio Vai cobrar lá o Beto 0x0 é o primeiro tempo Simo vem buscar Tá valendo Levou vantagem daí Guel Outra defesa Agora o Guel vai tentar a ligação direta lá Bola não chegou no Cajá Melhor para o Grêmio Lá vem o Beto Lá vem o Beto Fizeram o sanduíche do Beto Falta para o Grêmio É o maior campeonato de várzea do estado aqui em Itapesuma Acompanhamos aí a conquista do terceiro lugar pela equipe do Botafogo nos pênaltis em cima do Fantástico E agora É a grande final primeiro tempo 0x0 O Tu desviou de cabeça aqui o Canjica Dominou o Canjica Deu o bote Tomou a bola Caiu E a falta Falta para o Espinheiro Falta para o Espinheiro Juiz está dizendo é lá atrás É lá atrás É lá atrás que eu mandei botar lá atrás a bola Juiz tem moral galera Juiz tem que ter moral Falta para o Espinheiro Vinicius está dizendo que vai meter de curva Aí o lançamento lá para o Lei Passou dele Falta de ataque Falta para o Grêmio O Gordo não concorda Ali o vereador Pacaru está acompanhando ali o jogo Ao lado do diretor Sérgio Está ali acompanhando o jogo E segue 0x0 a final Mais uma bola levantada para o comando de ataque O corte feito Essa bola passa aqui e vai direto para a lateral É bola para o Canjica Pingou aqui viu galera Pingou aqui Vai cair uma aguinha por aqui viu Pingou Vinicius dominou Vocês ouviram na live né Que o Pingo quer que foi né Em outras palavras galera Me lasquei né Porque o passarinho que mijou Me lasquei Vamos lá Espinheiro para o ataque Afinha tocou na frente Vai tentar a jogada individual Passou Olha o chute para o gol O que é isso? Nem chutou não fez nada Trabalho Breno Tocou Vem o Abílio a bola correu Deu drible da vaca aqui no Canjica Evitou a saída Tentou a puxada Outro lateral Aqui a Polícia Militar de Pernambuco Marcando presença aqui no campo de jogo A gente agradece aqui a presença da Polícia Militar também com a gente E é lateral para a equipe do Espinheiro Aí o Junior vai para a cobrança do arremesso lateral Vinicius está dizendo Me dê que eu bato Me dê que eu bato Ele deixou a bola Quer ter moral Aí a cobrança Lá no meio da área Passou pelo leite Tira Beto Aí o Sinho tentou ali na jogada de copo Voltou para o Beto de novo O Cajá Já chegou Roubou a bola dele o Cajá O Beto recuperou de novo É o grande lateral o Beto E chuta na frente Rodolfo Evita a saída Está em jogo Bola para o Espinheiro Trabalha lá pelo lado esquerdo Lateral Segue 0x0 o jogão É a grande final do campeonato de Itapesuma 2022 De um lado o maior campeão da história de Itapesuma Que há 15 anos está na fila o Espinheiro Quer ganhar o título esse ano Do outro lado o Grêmio do Buque nunca levantou a taça de Itapesuma Dois gigantes do futebol de Itapesuma na grande final Aí o lateral vai ser cobrado pelo Beto Opa o Pablo deu reversão lá o bandeirinho Reversão Parece que ele disse que a bola não saiu né Ou não entrou em campo alguma coisa desse tipo Não está dentro para ver ali a sinalização do Pablo Mas o Beto vai cobrar o lateral do ano Parece que a bola não entrou em campo é isso Agora sim lateral cobrado Tentativa Falta de ataque Falta do Sinho Alô meu amigo Roninho Juliette Salgados Chegou para ficar melhor de Igarassu de Itapesuma A melhor da região Não Passa hoje mesmo a sua encomenda na Juliette Salgados Ali o bola na grande área voltou Abido não teve domínio corta o Fabinho Vinícius tocou na frente Hoje mesmo faça o seu pedido Juliette Salgados Os melhores doces Salgados Tortas Bolos da região É com a Juliette Salgados Vai lá no nosso Instagram Peça pelo delivery Juliette Salgados A melhor da região E tem aqui em Itapesuma hein galera Juliette Salgados Perde tempo não Aqui o Grêmio vem lançamento ali do Sinho para o Tutu A bola foi muito fechada Favoreceu ali o goleiro Guil que sai aqui Inesco a bola dominada Dá o passe na frente Chega a marcação Voltou aqui pelo lado ali O corte Do Juan Bota para fora É o Espinheiro que continua indo para o ataque O Espinheiro tenta o primeiro gol Já teve chance cara a cara galera Vai de novo o Espinheiro Bola dentro da área O desvio de cabeça Olha o Abim Pegou na Rulimã Aquele chute que pega raspado Aí não pegou legal o Abim E a bola foi para fora É tiro de meta para a equipe do Grêmio E a Charanga não para do Espinheiro lá do outro lado Tum 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 Direto a Charanga não para É para o cara dormir e sonhar com essa Charanga hoje Aí o Grêmio bate o tiro de meta Tira lá em cima o Vinícius A bola vai sair na linha lateral Agora é a vez do Grêmio no ataque Já estamos chegando na reta final do primeiro tempo Para trás, para trás O Gil está dizendo que é para trás Vai o Canjica Cobrou Se recebeu, voltou para o Canjica Levantamento na área Atira Vai sair o Espinheiro Amorteceu ali A bola volta Canjica não tem o domínio Quicou a bola Olha o rato Voltou atrás O rato galera É o ladrão Para você que está em casa O rato é o ladrão Que o rapaz falou aqui Para você não ficar dizendo que tem rato no campo É o rato é o ladrão Não é que tem catita no campo Não é Falta de ataque E se tivesse os nossos bombeiros civis Estão aqui Prontamente para isso Sorridentes Aqui é o único lugar Que o bombeiro civil Galera, ele já recebe antes de vir Aqui é bom demais Já está aqui pronto Desse jeito Vai aqui o Espinheiro Vai fazer a cobrança da falta Vinícius faz a cobrança dentro da área Passou lá pelo Pelo Canjica Sai o Grêmio, Beto Tentou lá Corte feito Volta aqui o Espinheiro Falta Falta no Cajá A galera continua comentando aqui no nosso chat Dril está aí Ó Dril ali ó Dril está ali Tá Dril ali o gordo aqui Aqui é a família Espinheiro Tá todo aqui ó Todo mundo aqui A família Espinheiro Tá todo mundo aqui Vereador Pacaru tá ali também ó Todo mundo aqui Marcando presença aqui E a falta vai ser cobrada galera Da esquerda pra direita Pode haver aí Um levantamento Né? Dentro da grande área Ou pode ter essa cobrança Ou pode ter essa cobrança Indireta né Tá não, não teve apostador não O árbitro tá ali conversando Tá vendo o local da barreira Vamos ver essa falta ali o Tá o Vini O Júnior E o Gilson Vai ficar pro Júnior O Júnior ou o Vinicius Correu pra bola Bateu em cima da barreira Voltou Cajá Teve desvio Escanteio Vão no chão Zagueiro ali do Grêmio Na hora da disputa ali com o Cajá Escanteio pra equipe do Espinheiro Ali naquela bola travada galera No momento Aí houve ali a travada E levou a pior jogador do Grêmio Vai se levantando ali Momento de expectativa galera A torcida tá aqui ó Todo mundo apreensivo ali ó Todo mundo ali Querendo aqui O jogo tá parado ali A torcida tá marcando presença aqui também Vamos pro jogo Escanteio vai ser cobrado agora Tem cheiro de que lindo essa bola Eta final do primeiro tempo Levantamento dentro da área de Cuba Atira Rodolfo ajudando a zaga Voltou pro Breno Mais abertura lá o Cajá Tem condições O Cajá outro levantamento A bola foi direto pra fora Tiro de meta Tiro de meta pra equipe do Grêmio Tiro de meta pra equipe do Grêmio Compartilha Compartilha as nossas lives Pra você ficar por dentro de todos os conteúdos esportivos Tem falta agora pro Grêmio Falta em cima do Rodolfo Se você não segue a gente Uma playlist com mais de 50 Quase 60 jogos Do campeonato de Itapesuma Inclusive a final vai tá lá Olha o levantamento dentro da área Já tem falta lá de ataque Já teve um strike lá Um boliche Falta a favor do Espinheiro Então se inscreve lá no nosso canal Você pode rever as semifinais As partidas de quarta de final Como foram as classificações As goleadas do campeonato O árbitro pegou a bola Fim do primeiro tempo Fim de papo Zero pro Espinheiro Zero pro Grêmio do Bu Esse placar Tá dando pênaltis Penalidades máximas Vamos ver se a gente pega alguém aqui pra falar Tárcio, meu capitão E aí, irmão? Primeiro tempo Corrido, pegado O que faltou na sua opinião pro Grêmio aí? É um jogo muito tocado, né? É uma marcação muito de cima Aí fica dificulta, né? Pra duas equipes jogarem Mas no segundo tempo aí Vamos tentar acertar aí E... Fazer o gol e sair do campeão Se você quiser Beleza, valeu, Tárcio Tá aqui Breno! A gente tá ao vivo aqui no Instagram, Breno? Pessoal, chama Breno, chama Breno Boa tarde, né? É... O Espinheiro foi pra cima Criou oportunidade Teve chance cara a cara Faltou pra sair esse gol, hein, Breno? Não, né? Só faltou taprichar mais o gol Na hora da finalização Porque chegar a gente chegou Mas... Tamo bem no jogo Tamo bem na partida Vem agora o que errou, né? No primeiro tempo Escutar pro professor vai falar Pra se Deus quiser a gente fazer um golzinho E sair aqui campeão, né? Valeu! Obrigado, Breno Aqui falando com a gente Aqui nesse intervalo Do primeiro pro segundo tempo Vereador Nenoca Vamos chegar ali no vereador Nenoca Aqui os amigos da Sanforte Fazendo o trabalho aqui De... Segurança Pessoal da Sanforte Aqui sempre Durante todo o campeonato Pessoal que faz o trabalho Com gentileza Com... Com educação aqui Sempre trabalhando aqui Nosso agradecimento Aos amigos da Sanforte aí Pelo trabalho Pelo comprometimento Né? Pela forma de atuar aqui Obrigado meus irmãos Vamos junto aí pessoal Pra sair da fila, né? Com certeza Essa fila um dia acaba O maior campeão tem que voltar A levantar a taça, né? Com certeza Aí tem uma... Tem um sujeito aí Com a camisa 16 Se ele entrar Com qualquer falta Quando cê gol Arrebenta Eita Já deu o recado E aí Nenoca, concorda ou não? É... Futebol, né? Tem um fogo aí Futebol Dentro de campo Dentro de campo, né? Na sua opinião Quem jogou melhor aí Esse primeiro tempo? Em 20 minutos O Grêmio tava jogando bem Mas depois que ele começou A controlar o jogo Tapar a pau Tapar a pau, né? São dois gigantes, né? Chegaram a final atua, né? Chegaram a final Chegaram a final atua não É como o Dedeu falou Tá duro pra lá e duro pra cá É... Quem fizer um a zero Aí ninguém tira não Ninguém tira não É difícil Eu também acho que vai ser um placar Daquele placar pequeno, né? Mucho assim, né? Um a zero Dois a um no máximo, né? É... Um a zero Um a zero Que joga um a zero Quem mandou um abraço pra você Entrou na nossa live aqui? É aquele meu amor Mandou um abraço pra você Entrou na nossa live Foi o vereador Gil Nido e Manteiga Dizendo que tá chegando Aí perguntou pra você Se já tá aqui? Tô me esperando Guilherme, Gil de Silva Fábio Bento Irmão Nivaldo Vem pra cá, né? Vem se embora Vem se embora Vem se embora Que o prefeito tá chegando aí, né? Pois é, Juninho Eu tô chegando aí, né? Noca já chegou Já tá aqui, já Vem se embora, Juninho Vem se embora Cadê tu, né, homem? Vem pro meio do povo Beleza, vereador É desse jeito Calvulia Calvulia tá nervoso demais, né? Um abraço aí pro nosso deputado Nosso deputado Mário Ricardo André de Paula Mário Ricardo Elberto Medeiro E nossa governadora aí Marília 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 Rai Eita, doutora Marília, né? Tá chegando Tá chegando, né? Junto com André de Paula, né? L de Lula L de Lula, né? Aí tá certo Coração, é ou não é, Leico? Desse jeito Vamos se embora Leico, o que é que você achou aí? Gostou aí? Concorda com o vereador? Mas não é um jogo bonito, né? Final, né? Outro tipo de jogo, né? É Vai vencer esse detalhe, né? E não chegar à toa, né? Na final, né, Leico? Vale aí, é... Mas na final é outro tipo de jogo, né? Você sabe que... Detalhe, né? É detalhe que vai vencer o jogo aí As duas equipes tá merecendo o jogo pra cá, né? Agora o Espinheiro Tomou mais a frente as ações do jogo, né? Teve chance ali cara a cara, né? Goleiro Dinho é bom goleiro É candidato a melhor goleiro do campeonato Goleiro do Grêmio Não é à toa, porque pega muito Evitou doido ali do Espinheiro, né? Tá doido Agora... É, a gente conversando e que linda ali Acompanhando a nossa conversa Gostou do jogo? Que linda Amor Tá torcendo por quem? E eu vou... E eu vou ficar mais... Ela tá chorando porque tu sabe, né? Ah, sei, sei Eu vou ficar mais... Por favor, não me atrapalhe E eu vou ficar mais feliz ainda Por ser o Grêmio campeão Ah, tá torcendo pelo Grêmio Tem que gritar pissuma, meu amor Como é o grito do Grêmio? O grito do Grêmio Olha pra aí, ó Eita, que lindo Olha pra aí Tá duvidando da mulher? O grito do Grêmio é só vitória Olha aí E quando Deus quer Ninguém Olha pra aí, ó Tá vendo, vereador? Quando Deus quer Ninguém atrapalha Eu vi você cantando lá Eu vi você cantando lá em Botafogo assim Até a pé nós iremos Eu vi você cantando Nunca no Brasil Olha pra aí É o hino do Grêmio Tá vendo, Nenoca? Tá vendo, Nenoca? Eu não sei se ela sabe O hino do Espinheiro O hino do Espinheiro Sabe? Que time é esse? Eita Tá vendo aí, Nenoca? Que time é esse? Olha pra aí Eu conheço o Velógico Eu conheço o campo do Velógico Mas, minha amiga O Espinheiro é o maior campeão de Itapesuma Aonde? É o maior campeão da história É o que tá na decisão O Grêmio também tá, meu querido Mas tô dizendo ao Espinheiro Jogo é jogado Jogo é jogado Não, claro, com certeza E o Lambaria é pescado É verdade E o Lambaria é pescado Olha, não adianta pandeiro Não Tá botando gosto ruim, né? Olha, não adianta pandeiro Não adianta fogo Não adianta dinheiro É raça Tá vendo aí, Mi? Tá vendo aí? É raça, meu filho Tá vendo aí? É raça, né? O Grêmio tem raça É raça do Grêmio É raça do Grêmio Olha Que? Olha, tá vendo aí? É desse jeito Beleza, galera Vamos começar a andar por aqui O pessoal tá comendo uma pipoquinha aqui Não precisa esconder a pipoca não Que eu não quero não Mas pode comer aí É brincadeira, é brincadeira Fofinha Pipoca fofinha Faz jus, né? A gente aqui entender esse negócio Primeiro tempo Zero a zero Foi jogão primeiro tempo Foi jogão Chance Clara O Espinheiro O Espinheiro, né? Aí o time do Grêmio teve uma chance Mas Deu tanto perigo, né? A gente viu que o Espinheiro Tomou a iniciativa do jogo Foi pra cima Criou essa chance agora Do outro lado tem um goleiro Que é candidato ao melhor goleiro do campeonato Não é à toa, né? Tá fazendo jus, né? Tá fazendo a toa Mas o Espinheiro chamou a responsabilidade, né? Você acha que sai nesse segundo tempo agora Um ou dois golzinhos pro Espinheiro? Com certeza Vai, né? Aqui torcendo pro Espinheiro E de quem? Lei, Lei Alderlei 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 Alderlei, que lindo Que lindo E aí, meu irmão Concorda aí com o seu parceiro? Plenamente Plenamente Tá torcendo pelo Espinheiro também, né? Espinheiro, meu amor Espinheiro, meu amor Aí, tem mal coraçãozinho Não, não Eu já sou fofinho Se eu comer aí eu vou ficar duas Vou bater de carroça Olha que fera tá aqui, ó Ei, minha potência Tá torcendo por quem hoje aqui? Tá neutro Tô neutro Quem ganhar tá bom Você é a maior autoridade da publicidade na região norte de Pernambuco Esse homem aqui, ó Se você pensar de paulista a Itamaracá Pode falar com esse cidadão aqui que ele resolve Desse jeito Vamos embora Lito tá ali Lito também Lito já comemorou o terceiro lugar hoje, foi Lito? Foi, eu queria Queria ser o primeiro que eu ia dar no Espinheiro Mas infelizmente fiquei fora, né? Ô, gente Ó, pra aí Ó, Lito Ó, pra cá O Ceará vai entrar no jogo, Ceará Ó Ó, pra aí, Lito Ó, pra aí, ó Eu não disse que quero, né? Eu disse que queria 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 Eles não entenderam, né? Não entenderam, né? Se fosse o Botafogo, vocês lá, vocês já estavam levando os dedos Aí tá Beleza O rei da praça da Bíblia chegou por aqui Eu não preciso nem perguntar pra quem ele tá torcendo O primeiro que eu já sei que é o Espinheiro Espinheiro Eu disse a você o quê? Que ia ser campeão Ia ser campeão Mas tá 0 a 0 ainda, viu? Mas eu ia ser campeão, pô E ele veio com a camisa do Los Angeles football Calivela O melhor jogador Aí tá certo Calivela, né? Beleza Terça-feira tem? X1 na praça da Bíblia A partir das? A partir das? 8,45 Só jogão Só jogão Isso É desse jeito Que lindo Que lindo Aí, Janiel Rei da praça da Bíblia Vai começar o segundo tempo, galera Que lindo Vai começar o segundo tempo Ô, ô, rapaziada Vamos liberar aí que vai começar aí Aqui Bola já tá prontinha ali no centro do gramado O Arthur tá amarrando a chuteira Vai começar o segundo tempo Mas quarenta minutos Se empatar Tomei não, tomei não Tá gelado E aí, Caldemir? Tamo junto? Tá torcendo por quem aí? Pinheiro, meu amor, né? Olha aí Beleza Caldemir, cê fera demais Aí é bola Apita o árbitro A bola tá rolando no segundo tempo, galera Serão mais quarenta minutos Pra gente conhecer o grande campeão De Itapissuma Ou Se empatar, teremos Pênaltis O Ceará entrou no jogo, hein, galera? O dez O dez O rei da vaza entrou no jogo, o Ceará Vamos ver essa cobrança de falta aqui O Breno, levantamento lá na quina da grande área O toque voltando Tira a zaga do Grêmio Aí tentou o Juan Contra-ataque armado Lançamento lá pro Cinho Na velocidade Vai invadiar o senhor Mandou levantar o juiz O Cinho caiu Os atletas do Grêmio vão conversar com o Bandeirinha Ele ajeita a comunicação do rádio O Rafinha ali caiu Houve o choque Todo mundo vai em cima do Bandeira O árbitro tá ali só olhando O Cinho tá no chão Muita reclamação Muita reclamação aqui E o jogo tá parado Tá dado aqui o recado da torcida ali Muita reclamação E o jogo vai seguir Não foi nada Bom juiz Tá dizendo que não foi nada Tá devolvendo a aposta de bola pro Espinheiro Um lance polêmico Já no comecinho do segundo tempo Por volta de dois minutos Segue o jogo Aí o Ceará vai lá Deixa a cobrança de lateral lá Pro Júnior É o Espinheiro que tenta sair da fila galera São 15 anos de espera Bola o lateral na área Voltou Vai tirar a zaga do Grêmio Mais uma Bola viaja lá Vinícius Bate de pé na canhota A bola vem no meio Furou ali Vem o Beto Dá o tapa na frente Chegou o Fabinho Tentou a ligação direta aqui O Fim vai fazer ali O chute Pra fora É bola pra equipe Do Grêmio Trabalha ali no lateral Tentou a finta em cima do Cajá É o outro lateral A cobrança do Beto Chegou Chegou o Odolfo Tentou de chaleira Tocou na frente Vem o Espinheiro Tentou a ligação Bola foi direto lá Pro goleiro Dinho Vai bater de pé na direita Viaja essa bola Comando de ataque lá O Tutu evitou Não, não evitou a saída Lateral pro Espinheiro Segue zero a zero Segue zero a zero Agora tem falta pro Espinheiro Falta vai ser cobrada lá da direita pra esquerda O Ceará tá com a bola Pra fazer a cobrança Zero a zero Segundo tempo É a final do maior campeonato de várzea do estado Aqui em Itapesuma O Ceará faz o levantamento A bola vem dentro da área O corte Já tem falta de ataque Alô meu prefeito Zé de Manteca Aquele abraço meu prefeito Nossa vice-prefeita mais linda de Pernambuco Zé Zé Parabéns a nossa diretoria de esportes O nosso diretor Sérgio e a equipe Que com o povo segue avançando em Itapesuma Falta cobrada lá no ataque Passou do Canjica A bola foi direto pra fora Segue zero a zero Esse placar leva a decisão pros pênaltis Pegou A troca de passes Voltou Deixou o Juan Vem tentando o Tasso Chutou em cima da marcação Lá vem o Cajá Vai o Canjica na marcação É bom lateral o Canjica Aí o Cajá volta atrás Tentou abrir o cruzamento Ó tá lá o passe pro Juan O Grêmio tenta sair Outro corte agora do Breno Bola pra lateral Vai o Canjica Pediu a falta Lá nada Vai o Cajá de novo Chega, bota sério Joga sério O zagueiro do Grêmio Bota pra fora É lateral pro Espinheiro Abraçando a câmara de vereadores de Itapesuma Vereador Juninho de Irmanteca Vereador Nenoca do Povo Nenoca do Esporte aqui presente Vereador Gide Silva Guil do Grêmio Alogueiro do Grêmio Vereador Irmão Nivaldo de Botafogo Vereador Fábio Bento Vereadores de Itapesuma A gente deixa nosso abraço aqui Tem tiro de meta pra equipe do Grêmio 0 a 0 Agora é a vez A cobrança do tiro de meta Na Bela Viaja Tutu desvia de cabeça Evita a saída Vai chegar lá pro Gilson Na zaga do Espinheiro O Gilson Caiu nada O Gilson quis arrumar a falta Mas tá valendo Tô pra fora Bola pro Grêmio Aí o Juan chega Tocou de volta pro Tutu Tentou o levantamento Guil Tranquilo faz a defesa Faz a ligação ali direta Tentou buscar o Cajá Certinho a bola chega lá no Cajá Bola de cabeça Tocou Aí o Júnior tentou na linha de fundo O Juiz disse que não foi nada É o Rodolfo Vem com a bola dominada Passou o Beto Ele chuta no marcador A bola sai Aí o lateral cobrado Chegou o Beto Devolveu o Rodolfo Jingô Vem o Lei na marcação Tocou na frente Sinho Evita sair do Beto Tocou de volta ali pro Sinho Corte pra lateral Grêmio vai pro ataque Zero a zero Beto Vem ali o Juan Deixadinha pro Beto Dá o tapa ali Evitou a saída O Bandeirinha Deu falta pro Grêmio Deu falta pro Grêmio Deu falta pro Grêmio Falta pro Grêmio ali É um mini escanteio né É um mini escanteio Aí o Rodolfo falei pra fazer a cobrança galera Estamos chegando já já A dez minutos desse segundo tempo o Rodolfo vai fazer a cobrança Dois, três, quatro, cinco, tem seis jogadores na área E aí rapaziada que lindo Bola na boca do gol Desvio pra fora É escanteio Vocês viram aí que ia sair o primeiro gol Ia sair o primeiro gol Agora é a vez do Tutu Faz o levantamento lá da esquerda pra direita E no escanteio fechado Guel de soco Aí o Beto Tem o domínio Vem o Lei Deixa sair Bola saia lateral pra equipe Do Espinheiro Vinha fazer a cobrança Ó Abílio Tentou a finta Falta Falta pra equipe do Espinheiro Deixou aqui pro Breno o capitão fazer a cobrança Zero a zero O placar do jogo Lá vai o Breno Vai fazer a cobrança agora Perna direita Levanta lá na quina da grande área Passa lá pro todo mundo O Cajá vai atrás da bola Pegou o Cajá Tocou atrás Ceará Deu tapa na frente Chegou a marcação Vem o Tutu O corte do Vinicius Vai saindo ali Ganhou pro Rodolfo A marcação aperta Breno Abriu aqui pro Rafinha Tocou voltando Espinheiro tenta armar a jogada Aí puxou Tá sendo a marcação Chegou o Beto Ele deu falta Pro Espinheiro Falta pro Espinheiro O Ceará pegou ali a bola O Grêmio vai mexer Vai mexer três vezes Três atletas vão entrar no Grêmio Aí o Ceará vai pra cobrança Ceará que entrou no intervalo do primeiro pro segundo tempo zero a zero Autorizado Autorizado o Ceará pra cobrança Perna à direita Apontou Atirou Levantamento lá Subiu a bandeira Subiu a bandeira Impedimento anotado lá do Pablo Antes da bola entrar o Pablo já tinha levantado a bandeira Já tinha sinalizado o impedimento Vamos para as alterações Três alterações aqui no Grêmio vai sair Fabinho vai sair Vai entrar também Entrou camisa 17 Entrou 18 E vai entrar o 27 Três alterações na equipe do Grêmio Grêmio coloca sangue novo em campo Bola levantada lá atrás Vai chegando o desvio do Tutu Gilson faz o corte Tutu Gingo bateu de longe O Tutu pra fora Tiro de meta É a final do maior campeonato de base aqui Do estado em Itapesuma Agradecendo e parabenizando a prefeitura de Itapesuma Nosso prefeito Zé de Irmanteca A vice-prefeita mais linda de Pernambuco Zezé aqui em Itapesuma Tiro de meta cobrado A bola viaja aqui O Beto matou no peito Vai tentar evitar sair do Beto Não consegue Prime... não é o segundo tempo galera Segundo tempo já Zero a zero Aí a bola tocada no meio Vem o Grêmio a deixadinha O Breno roubou Levou vantagem Chegou Dinho sai da meta pra ficar com ela Compartilha galera Compartilha Bola viaja aqui o Rafinha escora de cabeça Vamos ver se a gente bate os trezentos ao vivo Vamos ajudar aí a nossa live Esse jogo tá merecendo trezentos ao vivo do Tutu Escapou lá pelo lado esquerdo O carrinho por baixo do Tutu Fez a finta Ele é perigoso A cavadinha na segunda trave Ajudou Voltou vai bater pro gol Que lindo Que lindo Que lindo É do Grêmio do Burro Rodolfo Gol Do Grêmio Dubu Na linda jogada do Tutu pelo lado esquerdo A bola cruzada na segunda trave O Cinho ajeitou de cabeça E o Rodolfo chegou para bater de chapa Mandar no fundo do barbante Para botar fogo nessa grande final Um para o Grêmio Dubu Zero para o Espinheiro Que lindo O Rodolfo que acabou de entrar Bateu ali de chapa com o peito do pé junto A bola estufou ali a meta do goleiro Guel Que nada pôde fazer Deu certo aí A estrela do técnico do Grêmio O Rodolfo que tinha acabado de entrar Mandou no fundo do barbante Aqui o Espinheiro prepara as alterações Vai entrar o Guilherme e o Dadá Boladão Vão entrar no jogo Está saindo o Leite E está saindo o Breno Está saindo o Dadá Boladão Agora vai ser o Vamos ver para quem ele vai passar A braçadeira de capitão Vem falta para o Espinheiro O Grêmio Dubu Que nunca conquistou o título Dá um passo para a grande conquista Mas tem muito jogo pela frente O Espinheiro é gigante É o maior campeão de Itapissuma A torcida tenta fazer a festa Para empurrar o Espinheiro para o empate Um para o Grêmio Zero para o Espinheiro Vamos ver a cobrança do Ceará Bola dentro da área Adrinho Penalte 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 para o Espinheiro Penalte para o Espinheiro Toque de mão Deu o árbitro Toque de mão A bola foi levantada na área Aí cartão amarelo para outro jogador do Grêmio Ali o goleiro Dinho Foi pegar a bola Ali teve uma disputa Ele não conseguiu encaixar E aí na sobra O árbitro estava muito próximo do lance também O árbitro estava muito perto E ele deu penalti para o Espinheiro Já tem ali dois cartões amarelos E a bola está na marca da Cal Cartão amarelo para o senhor agora Outro cartão amarelo Ali os torcedores mais exaltados O penalti está marcado A chance para o Espinheiro empatar o jogo Logo na sequência O Cajá vai para a cobrança O Dinho é o gigante na meta Aí o Cajá responsabilidade no camisa 9 do Espinheiro Espera aí Vai bater aí Vai bater o pênalti Espera aí Aí a cobrança vai ser autorizada Cajá Ele pode empatar o jogo Momento de expectativa Aí o Cajá Concentração Faz o seu ritual Pelo lado direito Partiu Cajá Bateu Que lindo Que lindo É Do Espinheiro Do Espinheiro Para empatar o jogo De final Tudo igual na decisão Um para o Grêmio Um para o Espinheiro Sim Volta de novo Aí abriga o Dadá Vai tentar o chute Foi travado Essa live merece Chegar nos quatro centros ao vivo Compartilha galera Compartilha galera Essa live merece Compartilha Vamos fazer quatro centros Estarem ao vivo Rafinha está sentindo ali Está sentindo ali o Rafinha A turma está retada aqui na live Ele viu o pênalti Ele viu o toque E marcou galera Lá no chão ali o Rafinha Um para o Espinheiro Um para o Grêmio Está empatado o jogo Decisão Vai entrar o Vitor Vai entrar o Vitor O Gosto já conversando Com o Vitor ali Capitão ali É o Vinícius O Vitor entra no jogo Está saindo ali o Abi O Abi saiu do jogo A falta vai ser cobrada Aí o levantamento Para o comando de ataque Ali tira a zaga do Grêmio Falta de ataque Falta de ataque E o jogo está parado ali Houve um choque ali Com o atleta do Grêmio Jogo parado Vamos torcer que não seja nada grave Galera O atleta está caído ali Um a um É o placar da decisão Um a um Segue o placar Galera Participando na live Deixando seus comentários As suas opiniões É a democracia galera Todo mundo tem o direito De se expor aí Se expressar A gente respeita Todo mundo aí Estamos aqui Para fazer essa transmissão Ao vivo Em nome da Prefeitura De Itaposuma Cada um tem uma opinião E a gente respeita Todos os comentários Aí Todo mundo se respeitando Claro né Mas todo mundo é livre Para falar o seu comentário Ao vivo Na live Aqui o Dadá Tocou na frente A bola chega na zaga Do Grêmio Um a um É o placar Esse placar Está dando o pênalti Vai chegar Gilson Faz o corte Faz o corte O zagueiro Do Espinheiro Milimétrico Ali o Gilson No limite Outro corte Lá atrás Volta Rebalta A zaga do Grêmio Aí o Gilson Bate de novo Para frente Vem o Cajá Vai tentar Colocar pressão Recurda e bola Cajá Que lindo Que lindo É Do Espinheiro Gol Do Espinheiro O detalhe galera É que entrou o torcedor ali E trombou com o goleiro do Grêmio O torcedor entrou E jogou Muita confusão ali agora Porque realmente o torcedor entrou no gramado Na frente do goleiro do Grêmio Agora muita confusão ali Eu quero bater um papo aqui com o delegado do jogo Rapidinho O Malafai aqui Deixa ele terminar ali rapidinho Só para a gente saber aqui Informar os nossos telespectadores Como é que ficou decidido aí né O jogo O pessoal está perguntando na live aqui Aí Boa tarde Malafai Só para a gente dar a informação aqui Ao pessoal que está na live O que é que ficou decidido pela arbitragem Após esse lance do jogo aí O que é que ficou decidido aí pela comissão de arbitragem Boa tarde Ficou decidido que o gol foi validado E por isso a equipe do Grêmio Resultou retirar a equipe do jogo Tornando assim impossível a continuação da partida Mas o gol foi validado pela arbitragem O gol foi validado No caso o placar fica 2x1 para o Espinheiro E o Grêmio se retirou de campo E o título será homologado para o Espinheiro no caso Não é isso? Possivelmente sim É uma direção da competição Ok Valeu Obrigado aí Malafai Então tá aí galera O gol foi validado É O Grêmio do Bull saiu do campo E a vitória vai ser Já foi né Dada para a equipe do Espinheiro Que fica o placar de 2x1